Fala aí galerinha, beleza? Família por aí na área começando mais um videozinho de unboxing E é o seguinte rapaziada, eu comprei um produto na internet, acabou de chegar Tá vendo? É uma parada que eu vi aí na semana passada Achei super interessante, como o nosso nicho envolve pesca Então eu decidi comprar esse material aqui pra fazer um estilo de pesca alternativo, diferente E mostrar pra vocês Então agora rapaziada, vamos fazer junto o unboxing desse material aqui pra vocês, certo? Vamos lá O pacote chegou legal Todo lacradinho Vamos abrir pra ver O que que tem aqui pra nós Galera, eu já estivei escondido, eu não tinha nem pedido nada Não foi fácil? Galerinha, ó Aqui é só o saque mesmo do Mercado Livre, certo? Vou descartar E a parada tá aqui, ó Ó galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Ó É um imã Neodímio Pesca magnética Com a capacidade de 60 quilos Eu tava brincando, tá galera? Você vai cortar essa parte Então é isso, galerinha A gente vai Praticar aqui A pesca magnética Vamos ver o material Vamos ver o material Vamos abrir aqui Certo? Sempre da hora Abrir assim Fazer o unboxing Fica aquele suspense Fica aquele suspense, né mano? Eu só não tenho muita paciência, galera Eu já rasgo mesmo Então vamos ver o que que tem aqui Ó Aqui tá só o saquinho Certo? Aqui, ó Vem a cordinha Cordinha de 10 metros Deixa eu abrir aqui Ó a dificuldade do caralho Pra abrir isso aqui Porque A fita é pesada Então aqui, galerinha Tá a corda Cordinha Básica aí Tá vendo? Resistente Pra cacete Aí, ó Certo? E aqui dentro, galera Tá o nosso Ima De Neodímio Vamos abrir a caixinha Ele vem aqui dentro, galera Porque ele é muito Muito, muito Forte Pra vocês terem uma ideia Esse aqui Ele suporta até 60 quilos Rapaziada Dá uma olhada nele Ó Isoporzinho Billy Básico Ó o bichão aqui, ó É isso, Ima? É Aqui dentro, galera Não tem mais nada Tá vendo? Só a caixinha Pra guardar ele aí mesmo Inclusive Como a caixinha é legal Eu vou até guardar ele aqui, ó Posso até usar a caixinha Pra guardar Tá vendo? Então é isso, rapaziada A do Iminha De Neodímio Tá vendo? E a cordinha A gente amarra aqui, ó Tá vendo? E joga no rio Pra praticar a pesca magnética A gente vai fazer um teste Esse tacho, rapaziada Pesa 40 quilos O Iminha É pra até 60 quilos Então ele tem que erguer aquele tacho De boa Galera, ó Filma aqui Rapaziada 40 quilos 40 quilos Ó Vamos fazer o teste? Agora a gente vai ver Se realmente Esse aqui Atende as especificações Ó Galera Se liga, rapaziada 40 quilos Ó Realmente Realmente Esse Iminha É foda Até pra soltar ele É difícil Galera Então é isso, rapaziada Tá aí meu material Que eu tava esperando Pra gente praticar a pesca magnética Vocês viram aí Que o Iminha É foda, mano Eu tô até cansado Porque aquele tacho de arado Ele pesa 40 quilos E o bagulho ergueu de boa, mano Então Nós vamos Provavelmente amanhã Tem alguns lugares aqui Que eu já tô esquematizando Pra ir pescar Provavelmente amanhã A gente vai fazer Nossa primeira pesca magnética Tudo que tiver Até 60 quilos Essa parada aqui Vai trazer Debaixo do rio Nós vamos no rio Piraí Indaiatuba Nós vamos no rio Jundiaí Indaiatuba Nós vamos no rio Tietê Na cidade de Salto Na cidade de Itu Também Rio Tietê Corta lá também E várias E várias Lagoas aqui Indaiatuba Eu tenho certeza Que a gente vai Fazer uns vídeos Da hora pra vocês Certo rapaziada Fiquem todos com Deus Esse foi o nosso Unboxing Desse barato Aqui que eu comprei Pra produzir Conteúdo legal Pra vocês Rapaziada Não se esqueçam Família por aí Pra quem gosta de viajar Pescar Culinária E ama a natureza É nóis Vem Até lá Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri